Percebeu bem Pois é agora um maestro, um músico, um excelente tecladista, um homem da música Eu conversei com Haroldo Goldfarb Percebeu bem Aroldo, look at me É look at me, não é? Misty Dick Farney Não, essa música é muito antiga Ele que tocava Mas é do Harold Garner, um grande pianista americano dos anos 40, 50 E a música que a gente toca aqui nos eventos, nas festas, em todas as ocasiões Enfim, aquele climazinho, né? Look at me Pois é, eu estou apresentando meu querido colega, compositor, autor, maestro, intérprete, instrumental O que você precisar E ator de novela E ator de novela Haroldo Goldfarb Daqui a pouco ele fica tocando uma hora, não precisa nem meu papo com ele Pois é, Haroldo, quanto tempo de carreira? Há já uns 35 anos Muito na noite, né? Desde o Carinhoso, Rande Trois Maxime de Paris Chico Chubá Estudantina, né? Fizemos esse circuito todo Depois passei a trabalhar com vários artistas Como Tito Madi, Alain de Costa Lenin Andrade Gerri Adriani Enfim, uma série de colegas E foi muito bacana Foi uma experiência fantástica E agora as melhores casas de show e melhores teatros Baden Powell Carinhoso O antigo Carinhoso, né? É lá no Catete, na Silveira Martins O... Cariocan Cariocan Veio Carinhoso, né? Clube Cib, você é o mestre Cib Casamentos Bar Mitzvah Que a maioridade dos garotos judeus, 13 anos Quem você se espelhou assim pra começar a tocar naquela época? Olha, eu tinha sempre esses pianistas da noite, né? Isso me fascinou muito A facilidade que esses pianistas tinham em acompanhar vários colegas, né? Então eu gostava muito do César Camargo Mariano O Edson Frederico Pierista da noite, né? O próprio Fernando Costa Que mais tarde eu vim estudar Que foi do Terratrio Aécio Flávio Então eu fui seguindo esse caminho Ia pra noite Eu nunca fui boêmio Não era a minha natureza Eu não bebo Eu só bebo Coca-Cola E já estou me proibindo Mas Eu queria aprender realmente Então eu me enfiei na noite com esse objetivo E segui esse caminho até hoje Estou seguindo esse caminho E me sinto muito realizado, né? Enfim, a gente sempre Você sabe, na arte, né? A gente passa aqueles momentos, né? A gente está sempre correndo na frente Mas a gente depois chega à conclusão Que vale a pena, né? Como nós estamos gravando Não vamos mentir nossos telespectadores Porque gente, quero que é transparente Nós Você está acompanhando a Cida Morales Nossa apresentadora Num show Ou já passou ou vai ser Não é isso? Porque televisão é assim Eu já passou Então Você vai fazer um grande show No Barra Square, né? Talvez mil pessoas Duas mil pessoas Lá cabe muita gente Na praça de alimentação Então Como é que está sendo Nossa apresentadora saindo? Olha Eu vou ser super honesto Eu me surpreendi muito Positivamente Porque A Cida Ela é muito talentosa E eu vou dizer Na parte musical Eu me surpreendi Porque ela é uma pessoa Afinada Ela tem ritmo Então Isso já é Uma base muito boa Para ela poder Fazer o seu show Que é um show De entretenimento Onde ela vai contar histórias Ela vai Divertir o público Ela vai fazer a parte dela E vai cantar E vai cantar muito bem Porque ela tem esse talento musical Ela nasceu com isso Já é o dom dela Ela nunca fez especificamente aula Mas ela tem Então Você Ser afinada Ter ritmo Então nós estamos Num trabalho De ensaio Preparando o repertório Vendo os Os Né? E o repertório É um repertório Muito bom também Fino Vão ter músicas Clássicas Do repertório Brasileiro Vão ter Enfim Vai abordar muita coisa E Eu estou muito contente É um encontro bacana Né? Enfim De um grupo Que eu sei que ela faz parte Do gente carioca Então Está sendo Está sendo muito bacana Bom A gente queria Quem quiser contratar você Para o show Para o casamento Batizado Business O que for Como é que Encontra você? Pode me encontrar Pelo Facebook Aroldo Couto Farb Né? E o telefone Celular 994-940622 994-940622 E logicamente Agora Nessa parceria Com a CIDA A gente pretende Desinuar Queremos Rodar o Brasil Né? E Pode ser Tenho certeza Que é um show Que vai agradar Aí na sua cidade Onde você estiver Vai ser muito bacana Vale a pena Aí Entre em contato Com o pessoal Do Gente Carioca E A gente Vamos embora Vamos rodar Agora vou te explorar Um pouquinho Para terminar Vamos deixar ele tocar O que você quiser Look at me Já foi Qual a próxima?